E claro que o Grupo Trigo não poderia deixar de fora essa que é uma das grandes influências da gastronomia mundial, a culinária francesa. O Le Bonton oferece aos seus clientes a cozinha francesa do dia a dia, que tem excelente aceitação entre os brasileiros. O primeiro restaurante nasceu em 2018, com vocação para um crescimento rápido e consistente. Quem chega ao Le Bonton logo percebe o ambiente moderno e se sente literalmente dentro da nossa cozinha, vivenciando uma experiência única a um preço justo. Le Bonton é comida de verdade e bon apetit!